Então, você estuda ou vai estudar administração? Então, eu quero sugerir que você se torne membro do meu canal. Meu canal, ele tem muito conteúdo na área de administração, pequenos negócios, empreendedorismo, carreiras, desenvolvimento pessoal e profissional. E tem algumas coisas que são bastante interessantes para quem vai estudar administração ou áreas da administração, marketing, recursos humanos, etc. O que vem a ser isso? Os cursos que eu vou oferecer e que são gratuitos para quem é membro do canal. Então, por exemplo, tem um curso de administração que são 50 vídeos e 50 resumos. Cobre todo o material básico da chamada TGA, Teoria Geral da Administração, que vai ser super útil no decorrer do seu curso. Você vai estudar várias matérias daquelas, né? Então, ali você tem tudo. É como se fosse um grande livro, texto da gestão, tá certo? E você estuda de maneira mais fácil, você estuda de maneira mais prática e objetiva, assiste ao vídeo e pega o resumo. Só tem resumos e vídeos. Então, eu acho que vale a pena. E eu vou oferecer também outros cursos, principalmente aqueles destinados ao seu desenvolvimento comportamental. Quem vai trabalhar com administração tem de ter o comportamento certo, tem de ter o conhecimento certo, tem de ter uma visão geral das coisas. E é isso que o canal vai oferecer para os membros. Aqui na parte aberta do canal, se você quiser fazer sua inscrição, vou ficar muito feliz, faça sua inscrição, vou ficar muito feliz. Mas aqui nós divulgamos vídeos mais rápidos, mais curtos e mais, digamos assim, concentrados. Lá dentro não, a gente vai mais exaustivamente para quem precisa estudar e para quem quer mais conteúdo. Também vale para quem trabalha em administração, certamente. Quem trabalha em administração vai ter um benefício grande de se tornar membro do canal para acessar os cursos. Cursos que são vendidos lá fora, em outras plataformas, a preço elevado. Aqui o membro paga R$4,99 por mês e tem acesso a todos eles sem custo algum. Então é isso, eu quero chamar para você vir para o canal, que eu tenho certeza absoluta de que vai valer a pena para você. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.